Oi! Menino do céu, foi um grande sacrifício falar esse oi agora, porque eu tô morrendo de sono. Há muito tempo aqui nesse canal eu já venho tendo algumas ideias de coisas que eu quero fazer e eu fico só adiando, não consigo colocar em prática, né? Uma delas é criar um quadro aqui no canal mensal, onde vai ser tipo um programinha um pouquinho mais longo, assim, de uns 30 a 40 minutos, falando sobre literatura, uma coisa um pouquinho mais formal, talvez, né? Sobre lançamento, sobre mercado editorial. Como se fosse um programa de TV sobre literatura, sabe? Com, tipo, umas duas câmeras, sabe? Aquele negócio que você olha pra lá e olha pra cá e vai trocando de câmera. Um cenário bacana e tal. Tudo isso muito lindo, mas o Victor nunca conseguiu colocar em prática por motivos de... Sabe aquele negócio aqui, assim? Outra coisa que eu sempre quis fazer também foi criar coisinhas de papelaria, assim, pro canal, né? Caderneta, um caderninho de leituras específico do Geek Freak. Adesivo, marcador, tudo umas coisas carecas, sei lá, personalizadas. Com artes que eu criaria, né? No caso. E é algo que eu também sempre deixei pra lá e nunca parei pra investir nisso, sabe? Enfim, vários outros projetos. Já deu pra entender que eu tenho um monte de coisa engavetada aqui, né? Que nunca foi pra frente. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu decidi tomar coragem em algo que eu também tava segurando há muito, muito tempo. De meter o pé nessa porta e começar logo esse negócio. Que é uma plataforma de apoio mensal, de assinatura do Geek Freak. Lá no Catarse, eu criei uma página desse meu projeto. Onde as pessoas podem apoiar através de uma quantia mensal, tá? Pode ser desde 5 real ali, tá? Não é nada muito absurdo, assim. E a partir desse seu apoio ali no Catarse, você recebe de volta recompensas. É como funciona o Catarse normal pros livros. Que de vez em quando eu venho aqui e divulgo pra vocês, né? No caso, eu tô tentando juntar um dinheirinho pra poder colocar essas coisas em prática através dessas assinaturas. E pedir pra vocês, se vocês quiserem, tá? Não é ninguém obrigada a nada, tá, gente? Quero deixar muito claro aqui nesse vídeo que o meu conteúdo vai continuar normal aqui. A gente vai ter os projetos loucos de leitura. A gente vai ter as maratonas. A gente vai ter tudo, né? Todas as coisas que sempre aconteceu aqui. Mas eu quero oferecer mais conteúdo ainda. Eu quero oferecer isso duas vezes. Eu quero pegar um grupo de pessoas ali e a gente fazer novos projetos. Sempre que tem uma resenhinha aqui no canal falando muito bem do livro, você já fica atento se você for apoiador, que vai ter sorteio desse livro. Vou fazer lives mensais exclusivas pros assinantes. A gente vai poder conversar melhor ali, mais no negócio do tete-a-tete, sabe? A gente vai fazer sprints de leitura toda semana. Tanto por Twitter, pra quem gosta de fazer por lá, também vai ter sprint pelo Instagram. A gente vai fazer maratonas, projetos de leitura conjunta. Vai ser criado um grupinho no WhatsApp pra os apoiadores, né? Se você quiser apoiar, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Mas é catarse.me barra geekfreak. É bem simples pra você entrar lá e tá tudo auto-explicativo também. Se você já apoiou alguma campanha no Catarse, você já vai ter uma ideia mais ou menos como é que funciona. Mas dá uma olhadinha no linkzinho aqui embaixo de qualquer coisa. Por enquanto é isso, tá? Me diz aqui nos comentários o que vocês acham desse negócio aí. A gente tá cagando nas calças de gravar esse vídeo, de publicar ele. Enfim, vamos ver o que acontece. Calei a boca. Pronto, acabou. Não me segue nas redes sociais ainda. Todos os links estão aqui na descrição pra vocês. Se você tá chegando agora nesse canal e ainda não é inscrito, clica no botãozinho aí e se inscreve. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!